Hoje, vai amanhã, sábado, terça... Não, eu vou para São Paulo. Por que essa atenção tão... Eu vou sábado e domingo também? Não, domingo. Sábado e terça. Não, eu vou hoje... Amanhã. Eu vou hoje na reunião das centrais. Depois de eu ir na reunião das centrais, eu vou sábado fazer uma caminhada. E terça-feira ainda não sei, não está fechada a minha agenda. Mas você precisa atenção para São Paulo, meus filhos, que não tem de rua. O quê? É o maior estado do país. O país está fazendo o maior estado. Não, querido. Eu tenho de levar em consideração a população desse país. Você concorda? Qual é a maior população do país? Onde ela está? O Diego, a gente está fazendo o maior estado. Mas eu vou para chamar, mas você pode. Presidente, presidente. Eu vou para chamar, mas 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 eu vou para chamar.